Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial, hoje eu vou ensinar como transformar um vestido longo num vestido curto. Eu escolhi este vestido de noiva, achei que seria interessante ter um vestido de noiva curto no jogo, algo que não existe para já no jogo. Eu fui adiantando, já tenho aqui o vestido, já exportei a malha, já exportei as texturas, bem como esta parte que dá o brilho ao vestido e também a sombra. Agora vou precisar de um vestido curto, eu já escolhi um, mais ou menos da altura em que eu quero que fique este vestido, portanto vou buscá-lo só para verem qual é. Foi este que eu escolhi, eu vou querer que aquele vestido fique nesta altura. Para isso também exportei a textura e também a malha. Aqui a sombra também é importante exportar devido a ter aqui a altura da que nós precisamos que a sombra tenha. Tudo, depois de exportarem tudo, eu vou aqui então ao blender e vou abrir o nosso vestido de noiva. Aqui está, como o vento está comprido, eu vou tentar perceber, esta é a parte total do vestido e depois tenho aqui a parte do fundo. Então é isso, não temos pernas, ao cortarmos o vestido assim ia ficar sem pernas, por isso nós temos que realmente ir buscar umas pernas. Por isso é que eu também exportei aquela malha do vestido mais curto. E já tenho aqui, para voltar atrás, é este que vocês é que sabem depois o nome que deram, mas eu fui mesmo este. Depois com o shift clicam em todas, que eu vou precisar de todas. E aqui está. Agora vou tentar apagar a parte do vestido noiva até a altura deste novo vestido mais curto. Vou aqui e vou tentar ajustar de forma, uma vez que eles não têm aqui, penso que os vértices de forma compatível. Qualquer engano podemos empolgar atrás com o CTRL Z. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí coloquei um vértice a mais temos ali aqueles vértices que podemos movê-los para a altura dos outros este também este agora já temos aqui o vestido mais corto fica um bocadinho mais comprido do que o outro mas muitas vezes acontece isto mas podemos sempre então isso ali vamos então apagar a parte deste vestido aqui aconselho apagar deste lado eu vou clicar aqui neste quadrado para que se consiga selecionar aqui e apagar aqui então tudo tudo ainda podemos fazer o vestido um pouco mais curto que as pernas vêm até aqui se quiserem isto aqui depois vai conforme o vosso gosto o importante é sempre o vestido ser mais comprido do que a parte do fim das pernas aqui aqui eu vou poder encurtá-la mais um pouco e assim e assim sim acho que será o ideal se acontecer alguma situação como está a acontecer aqui em que a perna está a sair fora do vestido o ideal será selecionar vou aqui selecionar talvez este bocado aqui e assim vai alargá-la um bocadinho aqui podem sempre compor na parte de cima também assim já se resolve aquele problema já se resolve aquele problema isso temos aqui então o vestido de novo mais curto já podem ver como é que como é que fica aí está agora temos problema aqui da parte de baixo como é que vamos fazer isso eu vou aqui a uma edição seleção seleção nestes vértices de baixo depois posso mudá-lo para arestas e agora até vou tirar daqui as pernas para ver melhor e tudo o resto assim aqui está e aqui que nós vamos na tecla E e como vemos vai acrescentar aqui uma parte eu aqui vou aos vértices clico no W fundir e no centro aqui está e vou puxá-lo já vou deixá-lo assim vou deixá-lo assim para o passo que temos que fazer a seguir agora vou selecionar a parte das faces e vou selecionar todas as faces agora sim vou aqui a base e clico no U e temos que ir aqui a projetar a partir de vista e ficamos aqui com a parte de baixo e vou e vou e tenho aqui a parte da base que eu vou poder aproveitar e vou e vou aqui só selecionar a parte e agora vou querer transformá-la para que se adapte a esta base do vestido que já existe e vou e com o S para diminuir e vamos aqui encaixá-la vou rodar também com o erro e aqui vou para novamente para diminuir mas eu quero que fique mais estreita eu clico aqui na roda do rato e ele assim só diminui a largura ainda precisamos de operações assim já está bem e faltamos agora vamos vamos ver esta frontal vamos aqui aos vértices novamente vamos pôr esta parte do vértice para cima e vamos aqui já temos aqui o estilo corto e temos que perceber aquilo que não precisamos é sempre importante é sempre importante que não apaguem e esta parte para chegar aqui e apagar não nós temos que chegar aqui a este vou pôr aqui nesta frontal então e temos que perceber que esta parte corresponde a esta portanto eu vou aqui em modo edição e vou apagar os vértices depois clico primeiro neste e depois no de cima com o shift e faço control J vou fazer o mesmo para a outra temos aqui este e vou e vou que corresponde a esta parte e vou aqui e vou aqui edição e vou fazer o mesmo control set o 3 vamos em vértices vamos aqui a esta parte da perna selecionar e control J então temos aqui tudo já direitinho exatamente já temos aqui então o nosso vestido mais curto a partir do momento em que temos estes grupos todos iguais ao que tínhamos inicialmente podemos então guardar vou guardar aqui um e vamos agora ao SimScore Studio e vou vou então importar a nova malha que fizemos e aqui está temos aqui um problema é que temos texturas até ao fundo portanto temos que ir agora ao Photoshop e vamos então encurtar as texturas e vamos então encurtar as texturas aqui ó uma blenda para ver qual é a diferença entre este vestido este vestido e o que usamos o outro que usamos que é este tem que dizer tem que dizer que está um pouco mais comprido do que o outro portanto vamos ter aqui vamos sempre acertando aqui aqui e no alfa voltamos a parte vou guardar e vou experimentar aqui agora foi demais para o ideal para acertar isto é irmos aqui a malha exportar a malha e vamos abrir aqui a malha no e vamos a e vamos tentar perceber por que razão ela 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 pois pois porque a perna está a perna está a sobrepor aqui a parte do vestido é por isso que aparece ali a malha portanto vamos aqui 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 a parte da perna o que eu vou fazer agora podemos fazer se for uma altura pequena se for uma altura grande não aconselho aqui é só mesmo algo pequenino vamos só mudar aqui um decodinho e e e e e e e aqui está vamos a parte do vestido os vértices estão um pouco curvados vou clicar aqui no e vou selecionar os vértices ou então vou seguir um bocadinho mais e vou aqui ao vértices alinhar y que assim fica tudo aqui direitinho vamos fazer o mesmo para estes aqui subir mais um bocadinho e falta só o último e já está e já está agora vou guardar e e vou importar para o segundo lugar de estúdio e já está e já está temos então aqui um vestido curto se quiserem então podem depois mudar a parte das texturas aqui aqui a altura do vestido vão ter que fazer o mesmo que eu fiz aqui no photoshop para as outras texturas e aqui é muito fácil porque basta relacionar o alfa copiar depois abrir aqui abrirmos uma das texturas colar colarmos colarmos e colarmos e já está vamos fazer para todas as texturas vamos fazer para todas as texturas temos agora que então que ir a parte da sombra da sombra da sombra vamos ver aqui está aqui a sombra do vestido que é muito comprida agora vou buscar a sombra do outro vestido aqui está a sombra aqui podemos apagar esta parte para ter a certeza que está sombra no sítio certo eu vou tirar o alfa um copio e um por aqui temos aqui o fundo vestido e temos que colocá-lo até mais para baixo aqui vou puxar a sombra mais para baixo mais a menos até aqui exatamente agora tenho que corrigir também o alfa que é aqui tirar este que é preciso e temos e temos e depois de achatar gravamos e vamos aqui ao centro 4 studio a sombra importar a sombra e já temos aqui a sombra claro que depois no jogo vamos verificar se realmente está no sítio certo entretanto vamos aqui também temos aqui o vestido comprido e vamos ter que ajustar não precisamos isto e isto o 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